E aí jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Persona 5 The Royal e galera, trazendo pra vocês a análise completa do primeiro trailer e também as primeiras informações. Logo de cara, o jogo será lançado no dia 31 de outubro no Japão para o Playstation 4. No ocidente, está previsto para 2020, sem previsão de lançamento ainda, mas isso deve acontecer ao se aproximar do lançamento apenas no ano que vem. Muitas pessoas até especulam que a gente pode ver o jogo ainda em 2019, mas eu acho um pouco complicado, já que teve aquela antecipação do Persona Dancing, que foi lançado em dezembro ao invés de pular para o próximo ano. Isso pode ser o caso, mas eu acho bem difícil já que você tenha um nível de conteúdo para ser traduzido e dublado bem maior no The Royal do que em um jogo de dança de Persona. Então provavelmente vai ser em 2020 e talvez no primeiro semestre ainda. O jogo vai ter enhanced para o PS4 Pro, o que não tinha no Persona 5 original, então vai ter algumas melhorias. Muito provavelmente devem ser melhorias de resolução e não do gráfico em si e o trailer que a gente vai comentar provavelmente vai ter um gráfico parecido tanto no PS4 como no PS4 Pro. E o jogo não vai ser lançado no PS3, apesar do original ter ali no PS3. É óbvio que o PS3 provavelmente rodaria o game, mesmo com as melhorias, mas essa decisão eu acredito que foi tomada porque o PS3 não está mais recebendo o suporte. E mais detalhes, além do que eu vou comentar nesse vídeo, serão divulgados no dia 9 de maio. O trailer que a gente vai analisar aqui, primeiramente, ele foi divulgado lá no evento de Persona da Dança de Rua, que aconteceu hoje de manhã. Este evento, curiosamente, ele trouxe uma música nova que é chamada de Place of My Heart. Acredita-se que esta música nova é do The Royal também. Ela tem a participação da Link, a cantora que fez os vocais do Persona 5, e também a participação do Lotus Juice, que fez os vocais do Persona 3, e de forma recorrente ele aparece em jogos da franquia Persona, jogos derivados como o Dancing e também os Arenas. Então é muito provável que essa música seja, sim, de fato, algo referente ao Persona 5 The Royal. Dito isso, vamos aqui falar do trailer. Eu vou fazer uma análise completa, utilizando uma tradução em inglês. Eu vou deixar o link dessa tradução na descrição, ela não é 100% confiável, mas eu dei uma conferida com alguns posts no Twitter, né, de traduções livres dos fãs, e ela parece ser bem verídica. Então você pode aí ver e tirar as suas próprias conclusões. Mas vamos lá, o trailer, ele começa uma situação tensa entre o Aket e o Joker. Mais uma vez, eles estão lá no interrogatório, então o que está acontecendo em The Royal se passa em momentos da história original, com algumas alterações que a nova versão irá implementar. Nesse interrogatório, o Joker, né, que é o protagonista do Persona 5, ele é jogado para um local, né, paralelo em Shibuya. E tem uma personagem no telão, que aparentemente é a nova personagem feminina, que diz o seguinte, eu tomei os seus sonhos. Então dá a entender que aquela Shibuya, ela não é real, mas algum fruto de cognição, né, o que é bem curioso até. Após isso, nessa pequena introdução, ou teaser, nós vemos a nova abertura, também cantada pela Lynn. Esta abertura é diferente da canção que eu citei anteriormente, que é o Place My Heart. É uma abertura completamente diferente com a Lynn cantando, ela é bem mais cartunesca do que a abertura original, que já focava em grandes tonalidades de vermelho, essa aqui mescla o vermelho e deixa super cartunesco, até lembrando o estilo visual utilizado no artbook do Persona 5, o que é bem interessante. Após a abertura, é possível ver que o jogo também adicionará uma nova área, que é chamada de Kushi Joji. Nesta área, a gente tem até uma produção, né, com uma câmera diferenciada, ela também tem mais jogos de câmera, né, que refletem, sim, áreas do Persona 5, que a gente viu originalmente, mas ela é muito mais aberta do que as outras áreas e parece ser uma das maiores do jogo até então. E tem um personagem falando ali, né, perguntando o que é aquilo exatamente, onde fica, né, também dando a entender que esta nova área, ela faz parte de alguma forma da cognição, tem algum tipo de mistério com a nova área, né, até parece a dublagem do Igor em japonês, né, mas enfim, como eu tô mais acostumado com a inglês, eu não consegui identificar corretamente, mas tem essa possibilidade da nova área ser fruto da cognição, o que é bem interessante também. Então você vai ter uma área ali que aparece misteriosamente, e assim, a gente não sabe em que momento essa área vai ser introduzida. Se vai ser introduzida no início, que é bem mais provável, ou no final, e isso até muda o contexto de todas essas frases, todos esses questionamentos dos personagens. Mas por enquanto não vou especular tanto quanto a isso. Também podemos ver aqui que o Palácio do Camoshida, ele foi expandido, agora o Joker, ele tem o Grappling Huck, né, que é um gancho que ele terá no jogo, né, para se puxar para áreas mais altas, o que dá toda uma verticalidade que você não tinha no jogo, e com toda certeza também te proporciona novos locais, como a gente vê no próprio Camoshida, alguns puzzles ali no Palácio dele. Então você vai ter uma melhoria no Palácio em si, o que em persona, na franquia, nunca aconteceu. Eles normalmente adicionavam novos palácios, mas nunca pegando um Palácio antigo e fazendo grandes melhorias. As melhorias que aconteciam eram mais em questão de gameplay, de exposição de inimigo, mas nunca uma atualização na Dungeon em si, como está acontecendo agora. Então é algo muito interessante de ser apresentado. Também vemos cenas animadas da história, com a nova personagem feminina, então vamos ter toda uma produção de animação nova. E a personagem feminina vai se chamar Kazumi Yoshizawa. Ela vai ser uma personagem que foi transferida para Tóquio após o protagonista ser transferido. Ela também tem a característica de ser uma ginasta rítmica, e também ela tem o apoio da Academia Shunjin, já que a Academia tem grandes expectativas para o futuro dela. Além disso, é dito em descrições que ela admira o protagonista do jogo, o Joker, mas rejeita a ideia dos ladrões-fantasma. Então você vê lá a tela interagindo em eventos do Palácio do Kamoshida, dizendo que tem algo estranho acontecendo. Então desde o início do jogo, ela já vai ser implementada e vai estar ali querendo descobrir quem que são os Phantom Thieves. Também temos uma nova figura, que aparece um novo personagem, ele é um conselheiro da Academia Shunjin, que é chamado de Takuto Maruki. Este personagem vai aparecer após o incidente de Abril, que envolve a temática de suicídio se você jogou o jogo. Ele tem como principais características ser um bom ouvinte e conselheiro, e até por isso ele tem uma popularidade bem alta na Academia Shunjin. A arcana que ele vai ser responsável é a arcana Le Consultant, que assim, vi muitas pessoas criticando, ah, que arcana é essa, estão inventando, quando na verdade não. Essa arcana, ela funciona de uma forma parecida à arcana Ion em jogos antigos. Porque a arcana Ion e essa Le Consultant, elas não são das arcanas principais. O próprio Persona, né, as versões base, trabalham muito em cima das principais, que são 22, como The World, Death, Hermit e outras, né. Ele trabalha muito com as principais, mas quando tem esses complementos, essas novas versões, surgem as arcanas não principais, que são mais de 70 dentro do tarot. Então, eles não estão inventando arcana. E tem uns detalhes bem interessantes dessa arcana Le Consultant, que já dá, né, um pouco do que vai ser esse personagem, né. Dizendo que a arcana Le Consultant, ela foca muito na vaidade que se manifesta pela ciência. Notem que ele é um conselheiro, então ele utiliza a ciência, o design dele é de cientista, então aparentemente vai ser abordado a vaidade que provém, né, do conhecimento científico. Então, claro, é uma perspectiva bem legal para um personagem novo. Além disso, é possível ver a Ann Takamaki pedindo alguns conselhos dele, e a própria Ann dizendo que ela está se sentindo stalkeada, né, que ela sente que estão vendo ela na rua e tudo, vemos até algumas cenas em relação a isso, então vai ter toda uma situação diferente do jogo base mesmo com essa personagem. Também é possível ver que, além do palácio do Kamoshida, o palácio do Okumura Foods também terá novas adições envolvendo o recurso do Gancho, ou Grappling Hook, né, que vai te possibilitar explorar novas áreas. Após isso, temos também essa personagem feminina, né, a Kazumi, falando novamente, questionando os ladrões, dizendo o seguinte, que ela acredita que ninguém deveria se envolver com esses problemas, e vemos vários dos ladrões, como a Futaba e o próprio Morgana, convencendo, tentando convencer ela do contrário, que aquilo é necessário e tudo. Além disso, é possível ver que nós teremos novos Critics ou All Out Attacks, a gente não sabe exatamente o que serão essas interações, porque o Critical, ele já é uma interação ali que o personagem ajuda em um momento, e o All Out a gente sabe que é quando deixa todo mundo inconsciente. A Futaba, ela vai ter uma bomba, né, a disposição dessa bomba da Futaba lembra mais um All Out Attack, né, e faz sentido já que ela não tinha no jogo original, por ela ser uma personagem conselheira ali, né, que fica nas táticas, né, então seria legal ver isso no jogo, muita gente pede por esse All Out da Futaba no jogo original. E a Haru, ela já aparece aí com o Morgana em forma de carro, né, atacando o personagem. No caso da Haru, está mais para um Critical. E detalhe desse Critical da Haru, se for o caso, ela está com um segundo personagem, o que pode significar que esse Critical dela vai ser igual àqueles do The Golden, em que os personagens, né, os investigadores, eles juntavam forças para atacar. Por exemplo, você via lá dois membros da equipe de investigadores juntando forças em um ataque Critical, né, que seria, por exemplo, o ataque da Xie com a Yukiko, né, você vê as duas juntando forças, e normalmente os personagens que juntam forças, eles têm algum tipo de afinidade, o que também acontece com a Haru e o próprio Morgana no Persona 5. Após isso, vemos aí algumas interações, ali, por exemplo, a Makoto falando com os alunos, usando um alto-falante, e a própria personagem feminina, a Kazumi, sendo assediada por um adulto, né, o Joker aparece ali naquela cena, tentando, né, talvez ali, resolver o problema, já que esse adulto estava segurando o braço dela. Então, essa personagem, ela vai viver o dilema entre você lutar, né, contra a sociedade corrupta e se juntar ou não aos Phantom Thieves, né, então ela tem esse dilema pessoal. O trailer ainda apresenta uma nova lojinha, que é chamada de Penguin Sniper, que ela vai ter até mesmo uma maquininha para você jogar um jogo, a gente já vai falar um pouquinho sobre isso nas informações, e também uma mesa para você jogar bilhar, então são mais variedades para ações dentro do jogo, e provavelmente elas vão oferecer alguns minigames ou alteração nos status do seu personagem, o que é bem interessante. E eles finalizam ali, mostrando os personagens, né, novos Criticles e Awouts também, o Ryuji, por exemplo, com o bastão dele, e a Makoto dando uma de Hokuto no Ken, né, de Kenshiro, ou, né, de Jojo Bizarre Adventure, como você quiser preferir, dando vários socos ali no inimigo. Notem, né, que todos esses novos especiais, eles têm um fundo diferente, todo estilizado e ficou muito legal, né, espero que tenham, né, tanto esses Criticles aí individuais, como entre grupos, como é da Haru e do próprio Morgana. Aí a gente já não sabe se vai funcionar como era no The Golden, que precisava ter os membros ali no seu grupo, ou de uma forma diferente. Ou eles podem até trazer aquelas ações dos personagens que estão fora da party, aparecendo do nada e te ajudando, o que acontece no The Golden. Se eu não estou enganado, é a Shia, né, que vem com uma motoca e acerta o inimigo lá no The Golden. Seria uma excelente adição, se fosse o caso também. E a gente também vê a personagem feminina em ação, o gameplay dela, mostrando até a interface da batalha, tá muito bonito, o modelo dela ali, nas vidas e SP do jogo, ficou bem legal. E ela vai ter tanto uma espingarda ali, ou shotgun, como uma espada, né, ficou bem legal o design dela como ladra fantasma, e como a gente vê no próprio gameplay, ela é jogável. Então, em algum momento, ela vai entrar nos Phantom Phibs. Aí fica a pergunta, ela vai já entrar em definitivo, ou ela vai estar conspirando? Isso aí não tem como a gente saber por enquanto. E antes de finalizar, eles mostram várias cenas novas ali, em formato anime, e até fazendo referências, né, falando da sociedade corrupta, né, dizendo que uma tal pessoa não pode controlar a sociedade. Aí também fica a dúvida se aquilo ali estão se referindo ao vilão final do Persona 5, que eu não vou dizer o nome aí pra não dar spoiler, ou se isso seria um novo vilão. Porque, por exemplo, no The Golden, você tinha lá o vilão principal do jogo, e na atualização, eles colocaram mais um vilão, né, nessa nova versão. Então, seria bem interessante se fosse o caso, mas também pode ser o vilão, né, desculpa, original. Não temos muitas evidências quanto a isso, né. Então, isso conclui aqui o que foi apresentado no trailer. Além disso, foi divulgado no site japonês do Persona The Royal, né, várias informações, né. Então, além de trailer, teve mais informação também, detalhando as coisas, e é justamente o que a gente vai discutir agora. A tradução é do site Gematsu, é uma tradução ali, perto lá do que tá no site japonês, e lembrando que o Gematsu, ele faz boas traduções, então, é bem difícil que eles errem, e a tradução, ela vai estar mais precisa possível, já tem uma grande credibilidade nesse sentido. eles destacam bastante as vendas, né, do Persona 5, né, dizendo que ele vendeu ali mais de 2.7 milhões de unidades, e que, baseado nisso, eles querem melhorar a experiência, até mesmo focando no terceiro semestre escolar que não foi abordado, né, que compreende o período após a conclusão da história original, que também temos uma nova personagem-chave que vai ser adicionada, que é a Kazumi, que a gente já comentou, ela vai ser uma ladra fantasma, então, é possível a gente ver essas imagens, né, por exemplo, Mementos, notem que o design de fundo do Mementos está diferente, então, muito provavelmente teremos uma nova área do Mementos, é possível ver mais um pouquinho do Palácio do Kamoshida expandido, com a presença de nada menos do que o Mishima, né, o Mishima está ali de alguma forma, ele também é um personagem-chave ali no enredo, e, inicialmente, ele não tem tanto foco, né, no Palácio do Kamoshida ele está ali ajudando, mas o Palácio em si não dava tanto foco no Mishima, então, é legal ver que ele está ganhando esse certo destaque, e a própria interface ali da caixa de diálogo mudou um pouquinho para o The Royal, talvez nas exclamações isso mude, notem também que o design de sprite dos personagens, nós vemos alguns designs novos, tanto aí da Makoto, no Mementos que eu comentei, e outros que vocês vão ver ao decorrer do vídeo, é importante também atentar para esse detalhamento legal que a Atlus está fazendo. A personagem feminina aparece em algumas imagens e tal, bem legal, também vemos aqui mais eventos que não aconteceram no jogo original, como evento ali aparentemente de uma festividade japonesa, a gente não tem essa cutscene no original, e até mesmo uma cutscene bem curiosa lá no LeBlanc com a Wakaba, que é a mãe da Futaba, que na timeline do jogo ela está morta, então, é um pouco estranho a gente pensar que ela está aparecendo aqui, mas lembrando que no próprio trailer tem essa ideia de que o Joker ele vai ser jogado em um mundo imaginário, um mundo dos sonhos, então é possível que todo esse terceiro semestre ele seja algum tipo de sonho, alguma alteração na cognição das pessoas, de alguma forma eles podem implementar esse elemento de plot e trazer a própria Wakaba para ter alguns momentos familiares com o Sojiro e a Futaba Sakura, então, no mínimo, é bem peculiar essa introdução aqui. também é possível ver um especial entre a Makoto e o Ryuji, levantando aquela teoria de que os Criticals no estilo do The Golden aparentemente irão voltar, algumas interações entre o Akete, a Kazumi e o Joker, a gente vê essas interações, lembrando que no trailer teaser o Akete ele questiona a Kazumi sobre a opinião dela em relação aos Phantom Thieves, então, para quem estava esperando mais de Akete, veremos mais desenvolvimento para o personagem. Muitos já estão pedindo algum tipo de arco de redenção do Akete, explorando mais o personagem, mas eu realmente acho que não deve rolar aí no The Royal. Continuando, também vemos aqui algumas imagens da Kazumi, o traje escolar dela e também o traje dela como Ladra Fantasma, ela interagindo com o Joker em um local novo e até mesmo ela utilizando a sua shotgun em cima dos inimigos. notem aí que de fundo aparentemente é o Cassino, tem uns dados ali, então até mesmo o Cassino ele vai ganhar uma certa expansão, o que é bem legal também. Vemos também imagens do Takuto Maruki, que a gente já comentou, que é o conselheiro, ele vai ter interações com o Joker, já que ele é também um novo social link além de um novo personagem. E agora falando desse terceiro semestre que a Atlus quer implementar, tem muitas curiosidades, inclusive a aparição de um novo personagem que utiliza os pronomes Wakahai, que lembram algum tipo de conversa de algum personagem. Muitos estão falando que esse personagem que se trata do Morgana em forma humana. Isso parece meio viagem, mas se você não jogou o 4 eu falo pra você. O Ted, aquele mascotinho do 4, ele também tem uma forma humana e o próprio Morgana é possível que ganhe isso como uma espécie de fanservice, até porque um dos grandes sonhos do personagem era recuperar ou ter a sua forma humana. E isso poderia ser o fanservice, já que a origem do personagem, a gente vê que a ambição dele não codiz com a origem dele. Enfim, eu não quero dar muitos spoilers quanto a isso, mas é no mínimo bem interessante se for o Morgana. Eu acho que é quase certeza que é ele de fato aqui. E também aquele evento que a gente falou, que é a reunião de Ano Novo no Japão, Ano Novo realmente é um evento japonês, que não tinha no jogo original. A gente vai ver isso aqui, notem também que o próprio design do jogo muda um pouquinho pra essa estação, algo semelhante ao período Snowflakes do Persona The Golden, então é bem legal a gente ver isso também. Aí eles comentam um ponto aqui sobre a nova área que eles chamam de a experiência Persona 5 renascida, falando lá da nova área que é o Kishishouji, que a gente comentou aí no trailer, uma área ampla que vai te oferecer formas de interação como os dardos, pra você jogar dardos ali numa máquina famosa no Japão, que é a Darts Live 3, uma colaboração entre Persona e a Darts Live. É possível você chamar os seus amigos e ter alguns ganhos inesperados para os ladrões fantasma. É essa a descrição. O aquário, que também pode ser visto no trailer, vai ser alguns pontos de encontro para que você possa se encontrar com seus social links, o que basicamente já confirma que essa nova personagem, a Kazumi, ela vai ter também o seu próprio social link, já que é detalhado como local de encontro e você só pode se encontrar com social links. As Wardens, as Twin Wardens estarão disponíveis para que você explore as localidades, inclusive naquele local onde tem, se eu não estou enganado, é a festa de aniversário da Haru, que eles levam ela para um parque de diversões, o pai dela na verdade tem algum tipo de concessão do parque e acaba tendo esse evento lá e a gente vê que as Wardens vão estar ali, então é impossível que a gente até veja esse cenário que no jogo só apareceu como um plano de fundo, sendo jogável e até mesmo explorável. E assim, também fizeram um upgrade em cima das mensagens dos ladrões fantasma, agora as mensagens além de texto poderão enviar imagens, o que dá um dinamismo bem legal, trazendo essas selfies dos personagens registrando esses momentos, dando uma interação até maior. A vida do ladrão também teve um upgrade, a Phantom Life, com novos inimigos fortes, como esse Kioma que a gente vê nas imagens, que nada mais é do que aquele design de um dos monstros, só que com uma coloração um pouco diferente. Eu sinceramente espero um pouco mais de criatividade em outros designs, mas por enquanto está ok. Eles também adicionaram um novo evento na cela do Joker, onde a gente vê que a cela está com um filtro vermelho, está estranho, mas não deram muitos detalhes do que seria isso, do que eles estão fazendo na cela. E além disso a gente vai ver alguns tesouros misteriosos que aparecerão nos palácios. Esse palácio aqui pelo que a gente está vendo do design em si é o do Kamoshida. Uma outra introdução legal aqui que eles fizeram é em relação aos elementos adicionais. Por exemplo, a assistência de status que agora a gente vai ter essas assistências, notem que dá para abrir um menu rápido ali, mesmo explorando até um menu com design semelhante das batalhas, onde é possível ver a assistência cooperativa, a assistência de status, hideout que é esconderijo, então tem um acesso rápido a esconderijo, e cancelar até mesmo a conexão. Essas assistências de cooperativo, status, eu acho que são pequenos tutoriais talvez para situar melhor o jogador, não creio que vai ser uma ação online em si, principalmente esse status assist que tem muita gente que tem muita dificuldade em entender como você aumentar certos status, então é possível que a gente veja um tutorial em cima do jogo. Além disso, eles também prometem várias novas músicas feitas pelo Shoji Meguro, como a opening que vai ter vocais, a ending, músicas de batalha e mais que são todos cantados pela Lean, como eu disse, a música de batalha aparentemente é que apareceu lá no evento de dança do Persona, do musical e a ending a gente ainda não viu, a opening está no trailer obviamente e é muito provável que tenha mais coisa, até música de background talvez ali na estação do ano novo a gente tenha uma música de background diferente, assim como foi o Snowflakes do Persona 4 The Golden. Sobre o suporte ao pro, eles só disseram que os gráficos vão ser melhorados, você pode ter um Persona 5 ainda mais bonito, com mais detalhes e resolução para o realismo máximo, aquela velha frase editorial, aquela frase um pouco quanto política, digamos assim, mas muito provavelmente vai ser mais em cima de resolução, eu duvido que tenha mais detalhes no Pro, já que até mesmo os jogos grandes da Sony, a maioria das diferenças é em cima de resolução, mas é legal para quem tem o PS4 Pro, obviamente. No Japão ele tem duas edições, ele tem uma edição normal, que é Standard Edition, padrão, e a edição limitada, a edição normal custa 8.800 ienes e a limitada 13.800 ienes, é bem provável que a limitada ela traga alguns extras ali, algumas regalias para os fãs japoneses, eu só espero que eles tragam algum tipo de edição limitada para o ocidente, assim como foi a edição Take Your Heart, do Persona 5 original. Assim, eu gostei da capa do jogo, mostrando aí a capa, ficou muito bonita, até combinou melhor com a logo do jogo, aquela coisa do The Royal, algo real, da realeza, ficou bem legal a capa e até deu mais significado para aquela logo, que pelo menos no teaser eu achei ela bem estranha, continua não sendo um grande fã da logo, mas a identidade visual que o jogo está assumindo é bem legal, algo até mesmo no sentido The Golden, no jogo normal os caras estão meio sério lá na capa, a capa está meio misteriosa, aí no The Golden todo mundo vira dançarino, fica ali, nossa, todo mundo sorrindo, caramba, mas ficou bem legal o conceito da realeza de fato nesta capa, então no mais é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vídeo longo mas bem detalhado, espero que tenha sido do agrado de vocês, qualquer consideração, correção ou até mesmo algo que eu não vi, comentem aí na área de comentários, um grande abraço, ficamos por aqui e até a próxima, jovem, tchau, tchau, e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho